Cada grama de ouro bruto vale cerca de 250 reais nessa região. Nós temos a nossa porcentagem aqui. Qual é? É 4%. 4%? 4%. Então 4% de... 100 gramas, nós temos 4 gramas, cada um de nós, entendeu? Certo. Porque vai depender da máquina. Essa máquina aqui, como ela é maior, é 4%. Se for trabalhar em uma máquina menor, é 5%. Aí vai aumentar.